Ele é o Senhor que restaura A comunhão é o que tem misericórdia Na perdão e a plena aos seus caminhos incertos Ele é quem faz do teu deserto manancial Faz brotar da terra seca Fruto igual ao que é regado Pelas águas das chuvas Ao cheiro das águas Se faz tudo novo Nas cinzas de novo Ressuscitam se sonham Ao cheiro das águas O que foi cortado O chão foi deixado Ele levantará Onde o rio passar Trazendo vida Onde o rio passar Vai levar águas antigas E tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Vai curar dores secretas Onde o rio passar Vai saciar águas Vai saciar alma deserta E tudo viverá Vai levar águas Ao cheiro das águas Oh, 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 oh Quero ouvir vocês Ele é quem faz do teu deserto O que? Manancial Faz brotar da terra seca Fruto igual ao que é regado Pelas águas Pelas águas Das chuvas Ao cheiro das águas Se faz tudo novo Nas cinzas de novo Ressuscitam se sonham Ao cheiro das águas O que foi cortado O chão foi deixado Ele levantará Onde o rio passar Trazendo vida Onde o rio passar Vai levar marquões antigas E tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Vai curar dores secretas Onde o rio passar Vai saciar alma deserta E tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Trazendo vida Onde o rio passar Vai levar marquões antigas E tudo viverá Tudo viverá Tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Vai curar dores secretas Onde o rio passar Vai saciar alma deserta E tudo viverá Tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Onde o rio passar Onde o rio passar Trazendo vida, trazendo vida Onde o rio passar Vai levar uma aguas antiga E tudo viverá E tudo viverá Ao cheiro das águas Esse rio, esse rio, esse rio é Jesus Valeu! Tchau, pessoal!